A diferença, a diferença Eu me pareço muito com você A diferença que me faz, me faz, me faz Eu só quero visitar você A roupa de felicidade Eu só quero visitar a roupa de felicidade Eu só quero visitar você A roupa de felicidade Eu sou vivo, ele é só vivo E na vida Eu só quero visitar você Eu sou vivo, ele é só vivo Eu sou vivo, ele é só vivo Eu sou vivo Essa é quem é do mal-estar, não é fácil, mas a minha negarra me verá Na minha cabeça posso te desfilar, me seguir comigo Se não fosse um problema de ir a ti, é tanta coisa que eu queria te conhecer É destruir aquilo desse jeito que você, me perguntando com ideias, o suco é todo o tempo Prega a vista, a gente chegou! E eu anjo pela barra, nossa plébora de ouro, mas o sol ilumina o meu caminho, eu quero viver E eu anjo pela barra, nossa plébora de ouro, mas o sol ilumina o meu caminho, eu quero viver Eu anjo pela barra, nossa plébora de ouro, mas o sol ilumina o meu caminho, eu quero viver E eu anjo pela barra, nossa plébora de ouro, mas o sol ilumina o meu caminho, eu quero viver Remando, remando Música O pastor pode fazer muito barulho Música O pastor pode fazer muito barulho Música O pastor pode fazer muito barulho Música 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 Música